Olá, bom dia mais uma vez, seja muito bem-vindo. Agora são 10 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu começo já com uma notícia para os pais principalmente. A partir de hoje, seis capitais brasileiras começam a vacinar crianças de 3 a 5 anos contra a Covid com a vacina Coronavac. O anúncio acontece após o Ministério da Saúde recomendar o uso do imunizante para essa faixa etária. Depois do Rio de Janeiro, mais seis capitais começam a vacinar crianças a partir de 3 anos contra a Covid. Belém, Boa Vista, Fortaleza, Manaus, São Luís e Salvador anunciaram a imunização desse público. A vacinação de crianças de 3 e 4 anos teve início depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou no dia 13 de julho o uso de doses da Coronavac para esse público. Até então, o Brasil só tinha vacina da Pfizer autorizada para crianças com 5 anos ou mais. Em Belém, no Pará, a nova etapa da vacinação fica disponível em UBS, shoppings e três hospitais. A expectativa é imunizar 30 mil crianças na capital paraense. Em Boa Vista, Roraima, a prefeitura informou que as doses da vacina para essa faixa etária estarão disponíveis em 13 unidades básicas de saúde. Na capital cearense, a aplicação das doses nas crianças de 3 a 5 anos começa mesmo sem o Estado ter doses suficientes para imunização. Em Manaus, no Amazonas, as crianças podem ir a um dos 37 pontos de atendimento para receber a primeira dose da Coronavac. Em São Luís, no Maranhão, a prefeitura anunciou o início da vacinação para o grupo infantil em um dos 51 postos espalhados pelo município. A vacina também já está disponível em 37 postos de Salvador, na Bahia. O município do Rio de Janeiro continua vacinando as crianças de 4 anos contra a Covid. A partir de quarta-feira, vai ser a vez de crianças de 3 anos receberem um imunizante na capital fluminense. Olha, e quatro pessoas morreram ontem depois que dois aviões de pequeno porte colidiram em pleno voo no aeroporto de Las Vegas, nos Estados Unidos. O monomotor Piper PA46 se preparava para decolar no aeroporto norte de Las Vegas, no estado americano de Nevada, por volta do meio-dia no horário local, quando colidiu com um outro monomotor, um Cessna 172. A informação foi detalhada em um comunicado enviado à AFP pela Agência de Aviação Civil Americana. A entidade disse que o Piper caiu em um campo a leste da pista 30 direita e o Cessna caiu em um lago de contenção. Cada aeronave tinha duas pessoas a bordo no momento do acidente e nenhuma sobreviveu. Segundo a agência, uma investigação está em andamento. Olha, e um outro acidente com um avião de carga da Ucrânia deixou oito mortos. A aeronave que transportava 11 toneladas de armas para Bangladesh caiu na Grécia. O Antonov AN-12 transportava cerca de 11 toneladas de armas para Bangladesh. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia confirmou a identidade das oito vítimas, todas de nacionalidade ucraniana. A causa do acidente teria sido uma falha em um dos motores. O avião decolou do aeroporto de Nis, no sul da Sérvia, no sábado, transportando armas da companhia Sérvia Valir. O piloto solicitou permissão para fazer um pouso de emergência no aeroporto grego de Cavala, mas não conseguiu aterrissar a tempo. Os serviços de resgate gregos usaram um drone neste domingo para sobrevoar os destroços do avião, devido ao perigo da carga. O governo Bengali confirmou ser o destinatário do carregamento de obuses de morteiro de treinamento adquiridos na Sérvia para o Exército e a Guarda de Fronteiras de Bangladesh. Olha, e uma notícia importante agora que vai chamar a atenção para os proprietários de motocicletas. É que a partir de janeiro do ano que vem, as motos de até 170 cilindradas estarão isentas do pagamento do IPVA. Só que essa medida, para ser aprovada, que foi aprovada pelo Senado, aliás, precisa da adesão de cada estado para entrar em vigor, como eu vou mostrar agora nessa reportagem. A medida foi publicada no dia 11 de julho e vai valer a partir de janeiro do ano que vem. Notícia boa para o Eduardo, que ficou sabendo no momento da reportagem. Não estava sabendo não. Muito feliz com essa notícia, meu Deus. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos de Duas Rodas, as motos até 170 cilindradas representam 80% das vendas do setor. Em Mato Grosso do Sul, de acordo com o DETRAN, existem cerca de 438 mil motos nessa faixa de cilindradas contemplada pela resolução. Mas tem um detalhe, a alíquota zerada não é impositiva, ou seja, é preciso que o estado faça adesão ao projeto. A expectativa é grande. É um dinheiro a mais que pode ir para o aluguel, uma conta de luz, de repente. Da parte do estado, ainda não há uma definição. Nós deixaremos de arrecadar, se assim for decidido, aproximadamente 36 milhões de reais. Nós estamos aí estudando com a equipe técnica e vamos passar esses dados para o governador. O certo é que, por enquanto, já existe uma anistia para quem é dono de motocicletas. O governo do estado, este ano, anistiou todas as dívidas que existiam até 31 de dezembro de 2021. Então, isso já houve uma renúncia de aproximadamente 26 milhões de reais. Então, o governo já vem trabalhando com motocicletas de até 162 cilindradas, já vem apresentando essas situações que possam permitir que o condutor regularize a sua vida financeira perante o DETRAN, o IPVA e o licenciamento. Olha, a gente falou das motos e agora a gente passa a tratar dos carros. Isso porque um levantamento que foi feito a partir de anúncios de vendas revelou a valorização do carro usado no Brasil. Isso mesmo. Em média, o valor aumentou 20%, como nós vamos ver nessa outra reportagem. Depois de mais de um ano de produção de carros limitada por falta de peças, quem comprou o carro zero quilômetro há 12 meses está pedindo até 28% a mais do que o valor pago na aquisição. A pesquisa faz uma comparação dos preços cobrados no primeiro semestre deste ano contra o valor médio dos mesmos modelos na condição de zero quilômetro nos seis primeiros meses de 2021. A distorção que permite lucro na venda de carros se deve à falta de modelos novos no mercado. Como os preços dos carros zero também não pararam de subir em meio ao contexto de oferta restrita, os donos de automóveis usados perceberam uma valorização incomum de seus veículos. Porém, para os próximos semestres, a tendência apontada por analistas de mercado é de estabilização. Isso porque, depois do recorde no ano passado, o setor de carros seminovos mostrou um recuo de 20% nas transações de compra e venda no primeiro semestre deste ano. Com a acomodação no ritmo de vendas no mês passado, os estoques de cerca de 145 mil veículos zero quilômetros estão no maior volume dos últimos dois anos, apesar de todas as dificuldades de produção nas montadoras. Olha, se comprar carro está difícil, colocar a gasolina nele está mais difícil ainda. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 11 horas a Daniela París traz mais notícias para você. Então, até mais! c Idaho EULA EULA EULA